Desde 2016, o torcedor do Atlético viveu um processo junto com o clube que é a constante mudança de patamar do Atlético Paranaense dentro do futebol brasileiro e dentro do futebol sul-americano. O Atlético, talvez no futebol das Américas, acho que junto ao Del Valle, Defensa e Justiça, são clubes ali que também vêm crescendo bastante nas últimas temporadas. Mas para a Pula Nuz, são clubes que vêm, assim, cada ano que passa, de alguma forma, o clube ele vira maior, ele muda de patamar. Eu acho que a torcida do Atlético, ela tem uma ânsia e um desejo muito grande de ver essa mudança de patamar acontecendo de maneira cada vez mais considerável, cada vez mais notória. A gente olhar para o clube e entender, é, o Atlético ele está crescendo. Eu acho que 2023 foi um ano que o torcedor, de alguma maneira, sai frustrado pelos resultados decepcionantes esportivamente, mas eu acho que o torcedor ele precisa entender que até em 2023, o clube ele deu um jeito de fazer uma mudança de patamar, de crescer de alguma maneira. O que foi a grande mudança de patamar do Atlético em 2023? Várias conquistas institucionais. Name rights, acordo tripartite, patrocinador master, mó venda da história do futebol brasileiro. Isso tudo, eu entendo que não tem que ser a prioridade do clube, naturalmente não vai ser a prioridade do torcedor, mas acho que isso tudo faz parte na construção de um Atlético cada vez mais forte, cada vez mais relevante, cada vez mais significativo dentro do futebol brasileiro. Eu acho que se você for pegar, é, 2016, que eu considero um ponto inicial de todo esse processo que o Atlético vem vivendo para o Atlético de 2024, né, que a gente caminha para essa mudança de temporada, a gente vê um Atlético muito maior, um Atlético muito mais maduro, um Atlético muito mais reconhecido. Uma instituição realmente diferente, uma instituição que conseguiu impactar nesses anos de maneira significativa o futebol brasileiro e conseguiu impactar de maneira significativa o futebol sul-americano. Nessa transição de temporada para 2024, o Atlético, ele tem uma oportunidade muito grande da mudança de patamar técnica, da mudança de patamar esportiva, já que a gente está falando de um Atlético que tem um bom time, em alguns momentos, se não fossem as lesões, dá para dizer que tinha até um bom elenco, só que o Atlético, pelas movimentações que vem fazendo, e as movimentações que vem almejando, ele pode dar um salto que ele já deveria ter dado temporada passada, e ele adiou, e esse salto, ele parece cada vez mais necessário. Porque, de 2022 para 2023, na minha visão, a gente teve um futebol brasileiro, ó, só crescendo. Palmeiras continuou forte, Flamengo continuou forte, Galo continuou forte, mas você teve um Fluminense melhor, você teve um Grêmio melhor, você teve um Inter chegando em semifinal de Libertadores, você teve um Bragantino melhor, você teve um Botafogo melhor, você teve um São Paulo melhor. Então, teve muita gente, que nas últimas temporadas não vinha disputando com o Atlético, que se reforçou muito bem, que montou times sólidos, que tem trabalhos de treinadores muito legais, como por exemplo, o Bragantino do Caixinha, o próprio Fortaleza, chegando em final de Sul-Americana. E o Atlético, querendo ou não, não conseguiu ter o resultado de Copas das últimas temporadas, né, de 22, 21, de 18, 19. E o Campeonato Brasileiro faz basicamente a mesma campanha de 22, só que a campanha de 22 já não era mais o suficiente. Então, parece que o Atlético se manteve competitivo, se manteve forte de alguma maneira, mas também dá pra dizer que o Atlético viu ao redor dele crescer, eu não vou falar ele ficar, mas ele não crescer tanto quanto. Então, o mercado de 2024 é o mercado que o Atlético precisa pra crescer de 23 pra 24, mas também pra correr atrás do tempo perdido de 22 pra 23. Então, por exemplo, a chegada de um Matheus Gamarra, ela já deveria ter acontecido. A chegada de um Bernardo Romeu Benítez já deveria ter acontecido. Só que ela tá acontecendo, beleza, com certa atraso, acontece. Só que é uma janela fundamental pra gente também entender que o Atlético, ele precisa continuar se reforçando, ele precisa continuar contratando jogadores titulares, e o clube trabalha pra isso, tanto que faz uma proposta pelo Léo Godói, pra gente se botar num patamar tão forte quanto, e tão ascendente quanto os nossos rivais. Porque não adianta a gente não querer melhorar, e a gente ver os outros melhorando. Não adianta a gente não querer crescer, e ver os outros crescendo. Eu acho que o Atlético, com os reforços, vem potencializando os setores. Óbvio que ainda são jogadores que a gente vai precisar entender, mas jogadores que pelo menos trazem muito potencial. E eu acho que num momento de pré-temporada, num momento de transição de temporada, o potencial que a gente enxerga num time, ele é um fator relevante, sim. O potencial que a gente enxerga num time, é um fator considerável, sim. Porque se eu chego no meio de temporada e falo, ah, mas se o time tem potencial, eu vou, porra, tá sendo louco, né? Porque, cara, potencial em junho, potencial em agosto, potencial em maio, eu não quero saber. Eu quero ver o time jogando bola nesse momento. Mas de dezembro pra janeiro, eu quero ver o potencial. Eu quero ver a ideia, eu quero ver o papel. Porque pra gente ver uma boa execução, precisa de um bom esboço. Pra gente ver uma boa prática, precisa de uma boa teoria. E o Atlético, ele vem fazendo uma transição pra que possa ter uma boa teoria. apesar de estar demorando na escolha de um técnico. E a gente precisa bater nesse ponto. Porque se o Atlético, ele começa a pré-temporada sem um técnico definido, vai ser um vexame absurdo. E vai influenciar diretamente na nossa janela. A gente ainda tá na expectativa por um centroavante. Acho que também é uma posição fundamental pra toda a nossa temporada. Não é o que eu acho o Pablo ruim, eu acho o Pablo um excelente reserva. Mas eu acho que a gente precisa de um camisa 9 titular. Seja o Maestriani ou não. Acho que a gente precisa buscar um jogador de mais relevância pra essa área. A partir do fato que o Atlético é um time que cria muito. A gente precisa dar peso. Eu acho que a gente ainda precisa urgentemente de um lateral direito. Eu, de alguma maneira, tô confiante na vinda do Léo Godói. Eu não sei nem se eu deveria estar tão confiante na vinda do Léo Godói. Mas eu estou muito confiante na vinda do Léo Godói. Eu ainda traria um volante. E, óbvio, ver situações de mercado. Ver situações que possam, assim, fazer com que o elenco seja um elenco com menos brechas. Quanto menos brechas a gente tiver, menos momentos da temporada a gente vai olhar pro nosso elenco e vai falar Putz, tá faltando a peça tal. A gente não tem que ter essa visão pra 2024. Apesar de eu achar quase que impossível que a gente não tenha esse tipo de olhar. Eu acho quase impossível que a gente não olhe pra temporada em algum momento e sinta falta de alguma posição. Mas, beleza. Acho que a gente tem que nos preservar ao máximo pra sentir o mínimo de falta. Mas, assim, o Atlético não podia ficar parado, cara. O Atlético não podia manter o nível do elenco. O Atlético tinha que crescer. Se o Atlético não crescesse, ia ficar ruim pra ele, sabe? E começa um crescimento que pode e precisa ser ainda maior. É um ponto a ser levado em consideração. Não pode parar dos dois garotos paraguais. São bons reforços. Vou bater na tecla. Acho que o Matheus Gamarra foi uma das maiores contratações que o Atlético fez nos últimos tempos. Acho um zagueiro de piso. Acho um zagueiro relevante. O Bernardinho parece ter talento demais. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais pra conquistar mais. Isso que, às vezes, os diretores, eles não entendem. Quanto mais você se esforçar no mercado, e se esforçar não é sair gastando horror. Contratação do Gamarra deixa isso muito claro. Gamarra é o preço do Kaká. E a gente traz o zagueiro de um nível muito alto. Então é mapear o mercado, entender o mercado. Ser corajoso nas apostas. Então quanto mais você aposta, a chance de lucro é maior. Eu lembro que na UEFA, uns anos atrás, eles fazem um livrinho de tendências, né? E o tema era Quanto maior o risco, maior a recompensa. No mercado da bola não é diferente. Quanto maior o risco, quanto mais o Atlético arriscar. Com certeza a recompensa do clube vai ser maior. Valeu, pessoal. Tamo junto, a nós.